Salve meus lindos, pra quem não me conhece sou o Chico, pra quem não me conhece eu também sou o Chico, beleza? Eu sou atualmente Grão, mestre na solo queue E hoje eu vim trazer 5 errinhos que você acha que você está fazendo certo Mas estão te impedindo provavelmente de subir de elo Rapaziada, o que eu peço pra vocês? Assistam o videozinho até o final, se vocês curtiram o video não esquece de sentar o dano no like Não esquece de se inscrever no canal, tá bom? Eu posto 2 videozinhos por dia Eu posto um video ao meio dia, que normalmente é jogando de GP, jogando no Raelo, fazendo alguma coisa legal E vou postar outro video a noite, às 19h, no qual normalmente vão ser dicas pra vocês, cara Ou eu jogando com outros campeões Então eu preciso que vocês sentem o dano no like, pra eu saber que tipo de conteúdo vocês querem Fechou? Lembrando também que eu faço o stream 2 vezes ao dia Faço o stream de meio dia até as 6h da noite E de 10h da noite até as 2h da manhã Então eu espero vocês na minha livezinha Fechou? Sem mais delongas, eu vou deixar rolando um... Vou deixar rolando um montanjezinho, cara Enquanto a gente conversa sobre coisas que, na minha opinião, provavelmente estão te impedindo de subir de elo Beleza? Vou deixar rolando pra vocês aqui um montanjezinho Eu queria deixar um montanje meu, cara Mas infelizmente o solo carry Simplesmente eles apagaram todos os montanjes, cara Então com isso meu montanje foi junto, né? Mas não tem problema não, tudo bem, cara Vou deixar o montanje rolando aqui A gente vai conversando sobre as coisas que, na minha opinião, te impedem de subir de elo Beleza? Primeira coisa, rapaziada Insistir em campeões com mecânicas difíceis Cara, para, velho Só para Se eu for, ô Stigão, mas eu tenho, sei lá, cara Eu tenho um milhão de maestria de Lee Sin, cara E continuo no prata Cara, justamente por isso Porque o Lee Sin é um boneco difícil É um boneco de mecânica difícil, cara Lee Sin é boneco para diamantir um mestre Challenge jogar, cara Tá ligado? Só pessoas que vão conseguir usufruir 100% do boneco Que podem jogar com ele Porque é um boneco complicado, cara Então, tipo, não adianta nada tu pegar 10 kills no endgame E depois chegar ao mid, late game Tu não conseguir fazer nada, cara Porque ele é um boneco que você tem que ter muita sabedoria Para poder usufruir 100% dele Se você não usufruir 100% dele, você não vai vencer, cara Tá ligado? Ô Stigão, mas eu tenho, sei lá, cara Mas eu tenho um milhão de maestria Dois milhão de maestria com ele, cara Então eu tenho que parar de jogar com ele, cara Mas eu me divirto jogando com ele, cara Cara, então vamos lá, velho Primeiro ponto Tem que saber o que tu quer Tu quer se divertir ou tu quer subir de elo? Tu quer subir de elo? Então esquece ele, velho Esquece o Lee Sin Esquece bonecos com mecânica difícil Esquece boneco que você precisa de muita mecânica Para poder dar um dano máximo Boneco que você precisa acertar muitas skills Por exemplo, Zeraf é um boneco que você vai esquecer Thalia é um boneco que você vai esquecer Boneco que você tem que acertar muitas skills E boneco que você precisa de mecânica Esquece, brother Beleza? Esquece mesmo, cara Sem pena, velho E outra Boneco que você tenha menos de 50% de winrate Qualquer boneco que tu tenha menos de 50% de winrate Esquece para jogar ranqueada Fechou? Vamos lá, galera Para o nosso segundo ponto aqui Jogar fazendo outras coisas Brother É a pior coisa que tu pode fazer É jogar em carro com um amigo seu que está fora do jogo É jogar ouvindo música muito alto É jogar conversando no Whatsapp É jogar dando alt tab para responder o web Whatsapp Ou responder o Facebook Brother, tu quer subir de elo? Concentra 100% na partida Ainda mais se você acha que você é melhor do que aquele elo Você precisa de se concentrar mais na partida Tá ligado? Então, esse é o ponto, cara Não jogue fazendo outras coisas Não jogue ouvindo stream Se for a minha, pode Não, mas falando sério, rapaziada Se vocês quiserem mesmo subir Vocês não podem jogar fazendo outra coisa Jogar assistindo televisão Jogar vendo anime no segundo monitor Cara, eu conheci um cara que jogava vendo anime no segundo monitor Cara, como tu vai ganhar, velho? Se tu mesmo já disse Olha, Xigão Eu sou prata, mas eu jogo como platina Eu não desacredito de você não, cara Talvez tu só não esteja conseguindo Jogar, se concentrar, tá ligado? Talvez você precisa de orientar o seu time um pouquinho mais Então ao invés de você ficar desconcentrado com outros fatores Talvez se você orientar o seu time Você consiga vencer, cara Porque subir de elo não é só mecânica não, rapaziada Não mesmo, beleza? Terceiro ponto, cara Discutir com o seu time Cara Esquece, velho Esquece discutir com o seu time, velho Esquece, velho Esquece descobrir quem tava errado Esquece Tentar xingar o cara Esquece Tentar explicar pra ele aonde ele errou Esquece isso, cara Esquece Porque esse cara vai cair na sua kill uma vez só, velho Tá cor? Então, mano Não tenta ensinar pra ele o que ele não aprendeu Nos anos que ele joga League of Legends, tá ligado? Então não esquece de discutir com o seu time, brother Dá um barra mutial Sacou? Não lê o que os caras vão falar Nunca na sua kill eles vão falar algo de útil Nunca, velho Nunca a player solo kill vai falar algo de útil Então, mano Já chega dando mutial E tenta orientar o seu time no chat, velho Orientar Tenta guiar o time Fala Pô, galera Vamos ficar safe Pô, galera Toma cuidado O Lissin começou red Então ele vai gankar mid level 2 Toma cuidado O Lissin começou red E não gankou mid nem top Então provavelmente ele vai gankar bot Level aos 3 e 10 Tenta orientar o seu time Pô, xingão Mas você falou pra eu dar mutial Como eu vou escrever? Cara, deixa eu explicar uma coisa Quando você dá mutial Você não ouve o seu time Mas ele continua ouvindo você Eles continuam ouvindo você Entregado? Todo o seu time Então por isso que tu pode dar mutial Sem se preocupar, cara Então só orienta o seu time Você não precisa de ler o que eles vão falar Beleza? Então, mano Não discuta com o seu time Em hipótese nenhuma No, 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 cara No discussões Beleza? Quarto ponto Crucial, velho Guardar nas horas erradas Velho Não tem visão nenhuma no mapa 25 minutos de game Ô, xingão Mas eu preciso de guardar o Baron Não, você não precisa, velho Você precisa ficar vivo, irmão Você não guarda Se você não tiver campo de visão pra guardar Você não guarda, por exemplo Se você não souber Quando você vai guardar Quando você souber onde os inimigos estão Quando você vai guardar Quando o cara mais forte do seu time Estiver coladinho em você Pra poder te dar aquela assistência na ward Então, brother Tu morreu as 25 minutos que você tava guardando E o time adversário fez Baron Coupa a tua, brother Você foi guardar na hora errada Existem momentos Certos para se guardar Beleza? Não é só ir guardar Não, não, cara Momentos certos para se guardar Fechou? Então prestem atenção nisso, rapaziada É... E... O mais importante de tudo, cara A gente tá em quinto aqui Mas não menos importante Terceirização da culpa Cara, este é um grande problema do League of Legends A gente tem dificuldade de assumir que a gente tá errando A gente tem a necessidade de culpar o amiguinho, velho Porque a gente não pode simplesmente pegar o nosso ego e engolir ele Então a gente nunca tá errado, né? A gente toma o gank level 2 e 10 Que é um gank óbvio Vamos dizer, tem um tweet jungle no time adversário Esse tweet tá no... Ele começou no red A gente sabe que ele começou no red Porque a top lane deu lixo A gente toma o primeiro gank level 2 e morre E a gente culpa o jungle do nosso time Porque ele não veio da counter A gente terceiriza a nossa culpa a todo instante, cara Entende? A gente morre o ar dando E a gente terceiriza a culpa Ah, o time não vem me acompanhar A gente tá de suporte A gente tem um ADC Que a gente já viu que o ADC não é bom Beleza? A gente vê que o ADC não é bom A gente já sabe quando o cara é bom e quando não é E a gente é agressiva mesmo assim, cara Aos 10 minutos a gente... Não, aos 6 minutos a gente pegou o ult Eu tô de leona, por exemplo E o agressivo O meu ADC não deu um hit básico nos inimigos, cara E eu quero ficar culpando ele Porra, você não veio, cara Cara, se ele não fez nada em 10 minutos de jogo Não vai ser agora que ele vai fazer Então tu vai ter que jogar safe, cara Então para de terceirizar a culpa, tá ligado? Tu sabe que o teu diagoron tá te gankando? Porque você insiste em continuar Avançado Por que você insiste em continuar Querendo Conter gank Por que você insiste em continuar Por que, cara? Tá ligado? Então, mano Para de terceirizar a culpa, velho Assuma que você é o culpado sim Assuma que você tem que melhorar sim Porque a partir disso você vai conseguir melhorar Um exemplo disso Vamos lá, cara Eu sou um cara que eu sempre fui mestre na soloquib Sempre, sempre E essa cisão tava hardstuck Não deu muito Tipo, eu tava deu um em duas contas, cara E não tava conseguindo subir, velho Como eu só jogo em live Eu pensei, cara Eu acho que isso tá me atrapalhando Porque eu não tô fazendo Me concentrado tanto nas partidas Então eu falei, mano Vou prestar um pouco mais atenção Nos meus erros, velho E ver o que eu tô errando Eu reparei Que o meu erro Era ficar lendo o chat Enquanto eu tava na lane phase Então, por mais que eu fosse melhor Que o cara mecanicamente falando Eu não conseguia pegar vantagem Em cima do cara Fora o fato Que eu também tomava aqueles ganks imbecis Do early game Sabe? Aquele gank que o cara faz Blue reddit gank E você toma Aquele gank que você não pode tomar Gank em early game, cara Então, eu comecei a prestar atenção nisso E Parei de tomar ganks imbecis E consequentemente consegui subir Botei minha primeira continha no mestre Depois botei a segunda conta mestre Agora botei minha main no grão mestre Tô com minha smurf no mestre Fora minhas 4 contas no diamante 1 Que eu vou upar elas mais tarde Então entende, cara O ponto é você parar Também de terceirizar a culpa E perceber que você é o culpado Se você mudar essas pequenas coisinhas Vai subir de elo, brother Beleza, meus lindos? Então o videozinho de hoje É esse aí Eu espero de verdade que vocês tenham curtido Lembrando que tem vídeo Todos os dias Meio dia E às 19 horas Como eu já citei pra vocês Tentem sempre Apoiar meu conteúdo Rapaziada Tentem sempre deixar um likezinho brabo Tentem sempre, por favor, também Verifiquem se vocês estão inscritos no canal Tentem sempre comentar Dê o feedback de vocês Que é muito importante Eu sempre leio Tá bom? Eu não vou me estender muito, rapaziada Mas só passando também pra lembrar vocês Que eu estou fazendo análises particulares E também estou fazendo coaching Então pessoas interessadas, tá bom? Eu tô fazendo pra maiores de 18 anos Beleza, rapaziada? Então pessoas que estiverem interessadas Vocês podem entrar em contato comigo Por qualquer rede social Que eu respondo pra vocês Passo valores, etc É isso aí, velho Eu espero que vocês tenham curtido Não esqueçam de se inscrever no canal Como já se tem anteriormente E também não se esqueçam De ver esses outros vídeos aqui em cima E também não se esqueçam Que hoje Às 22 horas Não só hoje, né? Todos os dias Às 22 horas Também tem livezinha minha Até as 2 da manhã Então aguardo vocês lá Tamo junto E os meus mais sinceros E singelos Valeu, irmão Tchau Tchau Obrigado.